Mas olha quem ficou gostosa, aquela mina da escola Que ninguém nunca deu bola, hoje ela tá maravilhosa Pouca roupa, boca rosa, dois cliques no VIP pra ficar cheirosa Por onde ela passa, todo mundo olha, sandália da Gucci tá sempre na moda Final de semana ela vai pra balada, cutica da amiga, tira o estresse Bebe a vontade de as melhores bebidas, mas de homem e a gata não depende Ela trabalha e fez faculdade, independente tem o seu dinheiro Os alunos vi ela usar fente, lente nos dentes formado em direito Gosta de funk, gosta de causade, tem só que o beat pra ela dançar Todo mundo olhando a mais linda do bairro, deixa ela a vontade, deixa ela jogar Mas olha quem ficou gostosa, aquela mina da escola Que ninguém nunca deu bola, hoje ela tá maravilhosa Mas olha quem ficou gostosa, aquela mina da escola Que ninguém nunca deu bola, hoje ela tá maravilhosa Pouca roupa, boca rosa, dois cliques no VIP pra ficar cheirosa Por onde ela passa, todo mundo olha, sandália da Gucci tá sempre na moda Sou de Rock, no beat, esquece que é hit Hoje ela tá maravilhosa Mas olha quem ficou gostosa, aquela mina da escola Que ninguém nunca deu bola, hoje ela tá maravilhosa Pouca roupa, boca rosa, dois cliques no VIP pra ficar cheirosa Por onde ela passa, todo mundo olha, sandália da Gucci tá sempre na moda Final de semana ela vai pra balada, notica de amiga, tira o estresse Bebe a vontade, as velhose bebidas, mas de homem e a gata não depende Ela trabalha e fez faculdade, independente tem o seu dinheiro Usa luz, vi ela usa fente, lente nos dentes formado em direito Gosta de funk, gosta de causade, tem só que o beat pra ela dançar Todo mundo olhando a mais linda Dubai, deixa ela a vontade, deixa ela jogar Mas olha quem ficou gostosa, aquela mina da escola Que ninguém nunca deu bola, hoje ela tá amada Mas olha quem ficou gostosa, aquela mina da escola Que ninguém nunca deu bola, hoje ela tá maravilhosa Pouca roupa, boca rosa, dois cliques no VIP pra ficar cheirosa Por onde ela passa, todo mundo olha, sandália da Gucci tá sempre na moda Sou de beck no beat, esquece que é hit Hoje ela tá maravilhosa Tchau, 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 tchau Obrigado.